Vocês estão de brincadeira, porque agora é assim, além das dores e da aposentadoria definitiva, ele também não gosta da concentração. E ele tem relatado lá, segundo o Diogo Rossi, que o calendário... Eu quero saber há quantos anos nós sabemos o calendário do futebol brasileiro. Tá mais aí? Quando? Eu vou dar uma informação aqui que eu vou recuperar, que eu dei em novembro, quando eu falei que o Soares teve um momento de negociação com o Grêmio e teve um momento de negociação com o Inter, e o Internacional pulou fora, e eu aqui e o Baldasso algumas vezes criticamos o presidente Marcelos por não contratar o Soares, e continuo criticando, mesmo que o Soares vá embora hoje, diga hoje agora, continuo criticando, acho que teria de ter contratado. Mas, a informação que eu tive de bastidor, de alto escalão Colorado, o presidente nunca me confirmou isso, nunca perguntei, poderia fazê-lo inclusive na próxima entrevista, é que um dos motivos alegados para o Soares, para não jogar no futebol, porque ele foi oferecido para os empresários, e aí ele negou, ele falou, não, pois é, é difícil, né, o país é muito grande, viagens longas, muitas competições, eu não sei no Nacional quais são as competições que ele jogou ali no Uruguai. Ele jogou, o Sul-Americano já estava eliminado quando ele chegou, ele jogou só o Campeonato Goianense, agora eu lembrei. Então assim, jogou só o Campeonato Uruguai, então César, é um dos motivos. Só que uma coisa é tu achar, é tu achar que o calendário é atentado, a outra é quando tu aterriza, ele está jogando, mas aí, ele está jogando, mas ele reclama do calendário, se ele jogou tudo. É, se ele jogou, porque se ele está, por isso é que não fecha, ele pode estar desconfortável, né, ou será que ele está criando um ambiente de saída, ou será que ele está atendendo o pedido do treinador, uma combinação entre os dois. Ele não fecha, por isso que a discussão é exatamente essa, está tudo bem, só que ele jogou, ele jogou 26 jogos. Ele tem contrato? Não, tudo bem, mas aí ele chega e diz o seguinte, gente, beleza, eu vou para lá, tá, mas tem essa dificuldade aqui. Mas tu não acredita na informação, então, tu está... Não é, Meneghete, é que não fecha, não é a informação, eu tenho certeza absoluta, eu conheço o Gabardo, o Gabardo é um dos melhores repórteres que tem aí, é óbvio que a informação o Gabardo recebeu e recebeu de alguém da alta cúpula do Grêmio, ninguém está discutindo isso, eu não estou discutindo isso, o que eu estou dizendo é que não fecha. Vem, Maldasso. Não, gente, Meneghete, essa não é só uma informação de bastidor em relação ao descontentamento do Soares lá atrás em jogar no futebol brasileiro, ele deu uma entrevista com imagem que nós reproduzimos aqui nos Donos da Bola no final do ano passado, antes da Copa do Mundo, em que ele disse textualmente, o repórter lhe perguntou, é o futebol brasileiro? E ele falou, não gostaria de jogar no futebol brasileiro, porque o calendário é muito extenso, é muito apertado e eu estou em outra vibe, eu quero ficar mais com a minha família e tal. Aí o Soares vem para o futebol brasileiro, que ele já disse que ele não gostaria de jogar por conta de um calendário apertado e colocam ele com todas as mazelas do calendário apertado participando de quase todos os jogos. Então ele disse, inclusive, que não viria para cá por causa disso. ele não tem artrose, ele não está preocupado com o futebol brasileiro.